E fala molecada, Geração Gamer chegando com mais um episódio da nossa Master League no Bombapete 2023 com o Flamengo. Já estamos aqui na décima sexta rodada do Brasileiro, a um pontinho da liderança, encarando o time do Havaí. No momento somos o segundo colocado aí com 30, o Palmeiras tem 31 e o adversário de agora, o Havaí, cara, tá em maus lençóis. É o Lanterninha do Brasileiro, nesse aqui tem 18 equipes e hoje ainda tem Libertadores da América, quartas de final, moleque. Já detona aí no botão do like, já se inscreve se ainda não é inscrito, ativa o sininho, me siga no Instagram e fiquem ligados, cara. 10h30 e 6h todos os dias, dois vídeos aqui no canal e lá no Geração Gamer 2, tá bombando também a nossa série no futebol mobile ou no DLS 22. Vai lá conferir, link tá na descrição e bola já tá rolando. Aí o Marinho tenta escapar da marcação, vem trazendo na boa. Mini míssil, botou no chão a marcação, traz ela, vamos Marinho, capricha, limpou, vai entrar com o boli, tudo Marinho. Ele tá substituindo o Everton Cebolinha que tá lesionado. Marinho quer se tornar de repente um titular desse time. Trabalhou, trabalhou errado, deu bola de graça. Vem no tranco, toma essa, Arrascaeta, faz o giro aí com o BH. Bruno Henrique já limpa a jogada, vamos. Dá um gás, bota ela lá na frente e dispara o BH. Linha de fundo, vai pra fazer o gol, o goleiro saiu, a gente tocou. E o juizão deu nada. Aparentemente eu imaginei que poderia ser um pênalti ali, mas o juizão não quis nem saber. Tapa pro Vidal. Tá jogando muito o chileno recém-chegado ao rubro negro. Já tapa ali no Arrasca, Cristiano, já viu Marinho, enfiada de bola pra ele na cara do goleiro. Tava na banheira. Tá chegando aí o Havaí, batida, Santos. Espalma pra escanteio, Matheus Ribeiro, lateral, véi. Apareceu como um ponto ali sozinho. Tem escanteio pros caras, bola na área. João Gomes tira, Luan Cândido não completa. O Santos pega, vamos que a gente tem pressa. Manda lá pra frente, Santos. Rápido, Arrascaeta. Oh, mano, vai João Gomes. Agora tem mais uma. Vidal já viu Cristiano. Vamos lá, chama de tabela o Marinho. Nossa, não tá saindo certo o segundo tempo. Vem o Havaí de novo, hein. Mateuzinho. Tirou bem, tirou bem. Mas tocou errado. Santos defendeu. E vem o Flamengo. Olha o Marinho, deu gás. É agora ou nunca. Finalzinho do jogo. O Flamengo sempre decide nessa reta final. Marinho invadiu a área. Chegou. Vai Marinho. Vai Marinho. Impressionante. Vamos ter lateral. Juizão vai deixar cobrança ainda. Marinho já domina atrás. Ela, o mini míssil tá doido pra fazer o golaço. Mas aí ninguém aparece, cara. Na moral, acaba o jogo 0x0 na ressacada contra o Havaí. Olha a cara de bravo do Cristiano. E olha a partida que temos agora, mano. Simplesmente jogo direto. Valendo a liderança. Isso mesmo. Palmeiras 34. A gente tá com 31. Mas antes disso, vamos dar uma ligada aí no mercado da bola. A gente tá precisando de repostos. E o Coutinho tá no Aston Villa. A galera pede sempre um outro meia atacante pra ter o Arrascaeta. E de repente a gente até formar uma... Usar uma formação com dois meias, cara. O Arrasca de um lado, o Coutinho do outro. Vamos ver, né? Tem duas estrelas. As chances até que são boas. E o Coutinho, mano, quer voltar pro futebol brasileiro. Pra cravar a chance dele aí de ir pra Copa do Mundo. Vamos meter 9 mil pontos pra ele. E dar um salário de... 938. Eu acho que ele vai topar. Melhor dizendo, mano. Vamos deixar pra lá, né? Que o Coutinho foi revelado no Vasco. Vai dar até brigas a gente trazer o cara. Mas lá no ataque a gente podia tentar até o Di Maria. Porém, a gente não tem nenhuma chance de trazer o jogador argentino. Já o Lucas Moura seria uma maneira, né, cara? Ele joga pela direita também e joga como meio campista. No caso, mano, negociações... Ah, cara. É. Vamos tentar. Só dá pra opor. É. Contratar ele aí dando um outro jogador. Porque o jogo aqui tá entendendo que ele é estrangeiro. Não entendi nada. É jogador contratado da Europa, eu acho. Se eu não me engano, não tem como, né? Então vamos dar esse goleiro aqui que a gente não vai utilizar pra tentar trazer o Lucas Moura. E vamos negociar direto com ele. Dar uma oferta de 8.700 pontos, já que é uma estrela. Vai ser difícil trazer o cara. Então vamos dar 1.100 pontos de salário. É coisa altíssima. Vamos mandar oferta. Bora então no Maracanã pra encarar esse jogaço decisivo do brasileiro. Flamengo versus Palmeiras. Vamos com o time completo de novo. E tamo com o Gabigol no banco de reservas. Quem sabe ele volta ao time hoje. Lançamento pro Zé Rafael. Davi Luiz. Nossa! Davi Luiz deu muito espaço. Zé Rafael faz o gol do Palmeiras num pombo sem asa. Pegou na veia essa pancada. Mais jogadas. Zé Rafael limpando todo mundo. Cavando essa falta, moleque. Palmeiras tá jogando pra caramba. Vem o Jorge na cobrança. Estilo Roberto Carlos. A gente não tá conseguindo jogar, mano. Vamos lá, Rascaeta. Achou espaço agora sim com o Mateuzinho. Vem dando gás. Marcação de aperta. Ele distribui no Everton. Aí o Cebolinha. Vamos lá, cara. Ali é de fundo. Quem vem? Cadê o resto do time? O Everton consegue limpar essa pro meio. Traz aí no Arrascaeta. Chuta, mano. Eu tô apertando pra chutar. A bola não vai. Sobra no João Gomes. Bateu! O Everton defende. Na verdade, o Marcelo Lomba. Olha quem o Palmeiras contratou aí pro jogo. E o Palmeiras sai na cara do Santos pra fazer 2x0. Zé Rafael, mano. De novo o Zé Rafael. Ele tá jogando demais. Arrancou ali. Passou fácil pelo João Gomes. E meteu o segundo gol do Palmeiras. Chegou a hora então, hein, cara. Cristiano Ronaldo tá cansado. BH também. Eu vou meter ali o Gabigol. Vai Gabigol pra partida. Vamos ver se vai dar. Deixa o Cristiano descansar mais um pouco. E tudo agora pro Gab. Olha só. Robozão vai saindo. Entra Gabigol. Quem sabe pra ter essa chance de empatar o jogo. Pelo menos diminuir por enquanto. E de repente a gente ainda segue no jogo. Ah, velho, tá bugado. E o Palmeiras desce. Olha o espaço. Olha o espaço. 3x0, cara. Na moral, 3x0. Rafael Veiga faz o terceiro ali. Nesse chutaço. Rasteirinha. E ninguém marcando, cara. Vamos lá. Vamos lá, BH. Já viu o Gabigol. Passe pra ele. Olha o Gabi. Olha o Gabi. Olha o Gabi. Gol do Flamengo. Diminui. Não deixa virar goleada. Passe do BH na medida. O Gabigol voltando e marcando o gol com a camisa do Mengão. 3x1, moleque. Arrascaeto. Passe pro Cebolinha. Já tem espaço pra chegar dentro da área. Ele já tá limpou. É pênalti. Penalidade máxima pro Flamengo. Olha que tem jogo, hein. Olha que tem jogo ainda. Everton Cebolinha. Acabou. E a gente vai com o Gabi. É, vamos com ele mesmo, cara. Capricha, Gabi. Vem pra bola, Gabi. Gol. Gol do Flamengo. O segundo do Gabi. No pênalti agora sofrido pelo Cebolinha. Gabi, gol. Bate sem dó nem piedade. Bola forte no meio. 3x2. Será que ainda dá tempo, moleque? Vamos lá, então, manos. Mais um jogo dessa vez contra o Cuiabá. E a gente tá jogando a Copa dos Campeões também. Mas eu tô pulando os jogos, é claro. Vamos lá, que 3x2 a gente quase empatou com o Palmeiras. Mas seguimos firmes e fortes aqui no Brasileiro. Ainda dá pra sonhar. Tem muitos jogos pela frente. Olha o Robozão já abrindo jogada pro Everton Ribeiro. Vamos encarar. Deu corte. Everton Cebolinha, aliás. O Ribeiro a gente já vendeu. E o Cebola quase faz 1x0. Cara, nossa defesa tá morta, morta, bugada. Deixou a bola. O Santos espalma pro meio. Cuiabá 1x0. Olha como o maluco saiu livre ali. O Mateuzinho não voltou pra ajudar a zaga. Ele é lateral direito. Ele tem que recompor, mano. Arrascaeta. Limpa a jogada. Bom lance. Acha ali o BH. Na esquerda. Vamos, Bruno Henrique. Pra cima deles. Achou espaço pro Arrascaeta. Explode na defesa. Segundo tempo em andamento. A gente segue pressionando. Não conseguimos contratar o Lucas Moura, cara. Só um detalhe ali que eu esqueci de mostrar pra vocês. Aí a gente segue com esse mesmo time. Everton tentou cavar mais um pênalti. Olha só, mano. O gol do Cuiabá. Gol do Cuiabá. A bola escapou da mão do Santos. Porque ele tava saindo de fora da área, ó. Do nada. Ele dominou. Defendeu a bola. Porém, do nada ele tava saindo, ó. E não pode pegar, né. Passou aí da grande área. Falta se o goleiro pegar de mão. E ele entrega a paçoca. O time não tá rendendo hoje. Hoje tá dramático. Hoje tá doído. Vai o Bruno Henrique de novo. Marcação do Cuiabá não deixa a bola sequer sair. Ela fica rente a linha ali, lateral. E não vai, mano. O time não tá conseguindo jogar. João Gomes pro Everton. Segue mais um passe errado. E olha o Vidal perdendo a cabeça. Carrinho por trás. Ih, chamou o Rodriguinho pra porrada. Vidal, valentão, tomou o vermelho. Tá na rua, cara. Tá na rua. O Vidal chamou o Rodriguinho pra porrada. E acaba, cara. Fim de papo. O time tá entrando em crise. Jenison fez os dois no Cuiabá. O Vidal saiu na porrada com o Rodriguinho. E o time perde no maraca pro Cuiabá. E ainda tem a cara de pau de ir lá pro lado da torcida. Realmente saiu o nosso adversário aí, ó. Das quartas de final da Liberta. É o Sporting Cristal. O Palmeiras pega o Santa Fé. E o Ceará, o River Plate. Também tem Independiente versus Boca Juniors. Que eliminou o São Paulo. Cara, o Bruno Henrique tá muito cansado. Eu vou colocar o Gabigol pra jogar nessa ponta esquerda. Já que ele jogou bem demais na volta. E esse é o time. A gente tá com o Diego ali. Uma vez que o Vidal foi expulso aí no último jogo. Partida dificílima no maraca contra o Criciúma. É difícil, eu digo, no fato da gente tá em má fase. E depois desse jogo já é a Libertadores quartas de final. O time tem que acordar o quanto antes, cara. O Bruno Henrique também tá muito apagado na esquerda. Quem sabe o Gabi vire titular jogando por ali. Ele já jogou em outras ocasiões quando o Bruno Henrique não tava. É bola, o Diego briga. Ganhou o Cristiano Ronaldo. Bota no Diego Ribas. Mais uma do Flamengo. Pressionado ali. Ele distribui. Olha o Cebolinha. Chegou pro chute. Não tem espaço. Vai carregando. Olhou pra área. O toque. Era pra fazer o gol. Mas a bola não chega. Vem o Criciúma carregando. O Rodrigo caiu. Dá o tranco. Faz a falta. 30 minutos. É bola. Bola ensaiada. Cruzamento ali. Santos ligado. Vamos lançar lá pro Cristiano. Só tá ele, mano. É pra proteger. Boa, roubou. Ganhou essa na parede. Já recebe de volta. Mas são dois sempre em cima dele. Everton Cebolinha. Aí ganha. Erra o passe, mano. Tá complicado o nível. Parece que ficou ainda mais insano. Tem pressa. O Criciúma quer ganhar. Aproveitar a má fase do nosso time. Estão chegando ali. E afasta o Luan Cândido. E acaba aí o primeiro tempo. 0 a 0. Até agora a bola não chegou lá no gol deles. Olha o Diego desarmando. Tocando. Cristiano Ronaldo pro Everton. Vai Cebolinha. Vai Cebolinha. Agora. Bota turbo nessa jogada. Vamos acelerar. Chegou pra linha de fundo. Limpou. É a jogada que ele é craque demais. Everton Cebolinha. Gol do... Flamengo. Aí sim, mano. Pra espantar essa má fase. Pra gente permanecer no G4. Na posição atual. Quarta posição. Se sair dali. A gente não vai. Aliás. Só os três primeiros vão pra Libertadores do ano que vem. Então a gente tem que subir mais uma posição. E nada melhor que somar três pontos jogando em casa. E o Cristiano desce. Olha o Diego. Ribas. Vamos. Sede escanteio. Mas tira essa jogada. Vai vir bola ali na canhotinha do Jansace. Ele vai levantar. Mandou. Rodrigo Caio tira. João Gomes completa. O Diego tá com a sobra. Vamos lançar. É um bolão pro Gabi agora. É pra matar o jogo. Dispara o Gabigol. Marcação tá vindo em cima. Ele olha pro meio. Tocou no Cristiano. Nossa, mano. Não dão nem tempo da gente fazer o giro pra tocar ali. Já tem um cara desarmando. Davi Luiz pega a sobra. Momentos finais da partida. Flamengo vai vencendo, mas não convence. A má fase continua. Olha a bola ali. Rodrigo Caio tira. Bota no chão, mano. Sai daí, juizão. Boa. Luan Cândido. É agora. É agora que o Flamengo mata esse jogo. O Luan disparou. Marcação tá ali. O Gabi já deu oposição ali da defesa. Já limpou, né? Apareceu pra receber o passe. Gabigol meteu bola no Luan Cândido. Enfiada de bola venenosa. Mas o Bandeirinha já assinalava impedimento. Era a nossa jogada, hein? Vai acabar o jogo. Pelo menos voltando a vencer. Não convencemos. Mais três pontos tão de volta pra nossa conta. O Vidal volta aí pra próxima partida. Negociações tão abertas. A gente já tentou o Lucas Moura, mas ele não quis vir. No próximo episódio a gente decide mais. E olha só, depois dessa vitória voltamos ao G3. 35 pontos. A seis do líder Palmeiras. E a um do vice-líder Ceará. Vamos ver se melhora. Tamo junto sempre. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pfff